O time Nogueira acaba de garantir quatro atletas nas quartas de final. E o time Verdun continua apenas com dois plasticados. E no próximo episódio do The Ultimate Fighter Brasil, é chegada a hora da repescagem. Qual dos vendedores da primeira fase terá a nova chance e a oportunidade de conquistar a oitava vaga nas quartas de final? E mais, Daniel Gelo terá de enfrentar Clayton Foguete na luta extra definida por Dana White. Só que este combate guarda o fato mais inesperado da temporada. E as provocações entre os times continuam. Não percam o próximo episódio do The Ultimate Fighter Brasil, em busca de campeões.